O menino carrega o T3 A camisa da sorte Jardim Perisona Norte No ataque da lá Gabriel Jesus, Neymar, vai ser muito aturado Pode acreditar que a Copa do Mundo vamos conquistar O primeiro a gente nunca esquece É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou Alô mãe, liga a TV, que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga a TV, que eu fiz mais um gol pra você Descalço no campo de terra, hoje é craque na Inglaterra Já caí, me levantei, mas nunca me intimidei Sonha nunca desistir, luta faz parte de mim Sei que na luta é constante, e eu vou adiante O menino carrega o 3-3 A camisa da sorte, Jardim Perizona Norte No ataque salado, Gabriel Jesus, Neymar Vai ser muito aturado, pode acreditar Que a Copa do Mundo vamos conquistar É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O céu é o limite, Gabriel Jesus chegou Alô mãe, liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Valeu, negou Fiz mais um gol pra você Alô mãe, liga TV Que eu fiz mais um gol pra você Ei, 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 ei